Olá meus irmãos, minhas irmãs aqui do canal Vida Abundante, que bom estarmos mais uma vez juntos compartilhando das coisas do nosso Deus, das belezas do céu, aquilo que Deus tem feito na face da terra como ele tem alcançado vidas, como ele tem nos abençoado, louvado seja o nome do nosso Deus hoje um vídeo um pouco diferente para comunicar, talvez você já tenha lido também, as mídias já noticiaram o falecimento do evangelista Reinhard Bonk, o alemão que pregou em todo o continente africano e milhares, milhões de pessoas, melhor dizendo, entre 75 milhões e 80 milhões de pessoas se decidiram, existe um registro de decisão por Jesus Cristo através da pregação desse homem nas centenas de cruzadas evangelísticas só no continente africano, fora pregações para líderes inclusive aqui no Brasil, muito forte, ele trabalhava muito também o Brasil, esteve aqui na nossa igreja a igreja Batista das Amoreiras em Campinas, trazendo também o evangelismo de fogo, um congresso um evento de avivamento que ele também ministrava a sequência do trabalho agora está com o Daniel Colenda, já a partir de algum tempo que é o responsável lá pela CEFAM, Christ for All Nation ou Cristo para todas as nações e quando um servo de Deus tão especial, tão valoroso que pregava o ABC do evangelho, ou seja, pregava o básico que Jesus Cristo veio para salvar o pecador, que morreu numa cruz que foi sepultado, que ressuscitou, mas que em breve voltará e nós precisamos ter um encontro com ele aqui nessa terra quando homens e mulheres desse tamanho, desse naipe vão para o céu eu me alegro, ao invés de chorar eu me alegro porque eu sei que mais um que foi receber o galardão diante do Senhor foi ver o seu Jesus face a face aquele que ele tanto pregou, que ele tanto falou agora ele está vendo face a face numa dimensão muito mais realista, real e o céu está em festa e eu quero com esse vídeo deixar uma homenagem a esse homem de Deus aos seus familiares honrar o seu trabalho e o seu legado e pedir também que Deus abençoe a continuidade e que levantem-se outros reinarbonques para pregar a milhões de pessoas pensem 75, 80 milhões de pessoas quase a metade do Brasil é muita gente, né? é muita gente um trabalho de 60 anos 60 anos pregando nessas cruzadas é uma vida toda dedicada a Deus e isso é muito especial então louvado seja Deus eu quero junto com você agora fazer esta oração de agradecimento a Deus pela vida deste homem pedindo que o Senhor conforte os familiares dele e que o legado dele seja poderoso por onde quer que a continuidade do ministério dele seja levada vamos orar? grande Deus louvamos o teu nome te agradecemos, ó Deus pela vida do pastor Reynard Bonk o evangelista Reynard Bonk o homem que pregava para milhares de pessoas em estádios em outros espaços abertos no continente africano obrigado por cada vida que chegou aos teus pés Jesus pela pregação desse homem e a ação do teu Espírito Santo na vida dele Senhor conforte os familiares que hoje lá sofrem a perda dele Senhor mas que também por um outro lado estão alegres por ter participado, ó Deus desse ministério poderoso do teu filho pelo teu poder aqui na terra abençoe Senhor Deus o Daniel Colenda que fica também nessa sequência de trabalho que essa transição agora de forma efetiva sem a presença física do pastor Reynard Bonk seja também uma benção e ó Deus que outras milhões de pessoas sejam impactadas por esse ministério nós te agradecemos como irmãos em Cristo colegas em Cristo nos solidarizamos ó Deus com a família pedimos que o Senhor nos conforte e ó Deus muito obrigado pela vida desse teu servo valoroso em nome de Jesus amém louvado seja Deus se você não conhece digite aí na internet Reynard Bonk Reynard Bonk Bonk com dois N K E no final e você vai conhecer um pouquinho da vida dele Deus te abençoe até mais tarde na nossa oração da noite Tchau 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 Tchau